Olha, gente, uma jovem de 24 anos afirma que ela e a namorada foram vítimas de homofobia num boliche, isso lá em Sobradinho. E detalhe, a namorada dessa moça aí era funcionária do estabelecimento. O caso foi parar na delegacia, onde teve, ó, mais confusão. Tô nervosa, a gente tá aqui num boliche, eu beijei uma mina. A filha do dono, a filha do dono, deu um surto, mandou a gente embora, deram um soco no meu amigo. Vem, tem que ir pra casa dos funcionários? Pode, pode, pode. Já pediu pra sair, vocês não saíram? Não, a gente tá estando no Uber. O Thiago vai vir. Bora, bora, bora. Não, calma. Já pediu pra sair fora, a gente não mudou. Só pediu pra sair fora. Não, vai sair fora aí. E agiram duas meninas e um cara que me empurraram, dois caras diferentes, expulsaram o gírio do estabelecimento, simples e simples. E eles tão vindo aqui. Literalmente, eles saíram da delegacia, seguiram a gente e eles tão vindo aqui no mercado. Por incrível que pareça, galera. Incrível. Brasilzão nosso. Tá achando que eu não sou um milhão, é? Confusão, né? Por nada, não é? A 13ª Delegacia investiga esse caso aí. Lembra que eu te falei, né? Que uma das meninas era funcionária do Boliche? Pois é, ela pediu demissão depois desse episódio aí. O Boliche enviou nota pra gente, manifestou repúdio a essa denúncia e deu uma outra versão. Diz que na segunda-feira o estabelecimento não abre para o público e que por isso cede espaço para festas particulares, para confraternização de aniversariantes aí do mês do dicionário, né? E colaboradores. E ressaltou que, infelizmente, há alguns que se alteram, né? No fim da festa. Às vezes o povo bebe demais e depois se desentende, né? O Boliche ressalta que há puros fatos, né? E classifica, inclusive, a autoria aí, né? Como falsa autoria de crime de homofobia atribuído indevidamente à empresa. Lamenta que até então apenas um lado é isso, foi amplamente divulgado nas redes sociais. Por fim, diz que repudia qualquer incitação ao ódio ou discriminação. Não, tanto é que vocês foram ouvidos também, né? Que eu saiba, tanto é que mandaram essa nota, não é, André? Pois é, então estamos ouvindo todos os lados. Tanta confusão, por nada, né? Por um beijinho.